Este sorriso está dizendo Que hoje eu canto uma nova canção Este sorriso está dizendo Que tenho paz no meu coração Eu sei que Jesus me ama Eu sei que Jesus me quer O seu amor por mim não tem fim Eu sei que Jesus me ama Muitos procuram o segredo da felicidade Mas eu quero vos dizer que eu encontrei Aceitei Jesus E ele entrou dentro do meu coração E me tornei jovem mais feliz do mundo Este sorriso está dizendo Cristo levou os tecados meus Sempre encantando e sempre sorrindo É que verei a glória de Deus Eu sei que Jesus me ama Eu sei que Jesus me quer O seu amor por mim não tem fim Eu sei que Jesus me ama Eu sei que Jesus me ama A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cante, cante, quero aprender o seu canto de amor Oh passarinho pequeno, grande é o seu louvor A CIDADE NO BRASIL Não é tão pura como cantar dois passarinhos Mas que chegue até a ti com muito amor e com carinho Oh receba meu Jesus assim Cante, cante, quero imitar o seu canto de amor Oh passarinho pequeno, grande é o seu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mercado está vazio, seu trabalho já parou O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo, terminaram seu labor Toda terra está em suspense, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando As trompetas estão soando O meu nome a chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Com a multidão subindo Ouço o coro celestial Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Como o som de muitas águas Nós ouvimos ecoar Aleluia, ao Cordeiro Nós chegamos para o lar O rei está voltando O rei está voltando As trompetas estão soando O meu nome a chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Música Estou aqui na terra viajando Sou um estrangeiro por aqui Tudo que é daqui pra mim não serve A minha morada é no porvir Estou partindo, estou partindo Com Cristo pouco a pouco vou subindo Estou partindo, estou partindo Em direção ao céu vou prosseguindo O mar muito tenebroso eu atravesso Até pelos planetas vou passar Com Cristo eu vou cortando o universo Mas sei que muito breve vou chegar Estou partindo, estou partindo Com Cristo pouco a pouco vou subindo Estou partindo, estou partindo Em direção ao céu vou prosseguindo Estou partindo, estou partindo Com Cristo pouco a pouco vou subindo Estou partindo, estou partindo Em direção ao céu vou prosseguindo Onde feste de glória Para nós há de ser Quando estiver nas nuvens Cristo irá aparecer E neste evento muito feliz E de prazer também Eu hei de ver Meu bom Jesus Fonte de todo bem E neste grande dia O corpo meu mortal Será como o de anjos No lar celestial E neste evento muito feliz E de prazer também Eu hei de ver Meu bom Jesus Fonte de todo bem Eu hei de ver Muitos podem até pensar Que eu sou infeliz Muitos podem até pensar Que eu vivo a chorar Muitos podem até pensar Muitos podem até pensar Muitos podem até pensar Que eu seja tão triste Muitos podem até pensar Muitos podem até pensar Muitos podem até pensar Muitos podem até pensar E esta paz sem sentir Nada me entristece aqui Jesus me faz sorrir Digo a quem quiser ser feliz Tão feliz como eu Abra o teu coração Ganhe a salvação Que Jesus já me deu Abra o teu coração Ganhe a salvação Que Jesus já me deu Se você ouvir um crente Murmurando Não saia quietinho Nem digo o povo que está se passando Depressa diga a ele Que Jesus não está gostando Dobre o joelho E faça o tempo que puder Com ele orando Vamos irmãos ter cuidado Pra não cairmos em tentação Jesus comprou com seu sangue A nossa salvação Tudo que o homem semear Ele sei fará Diz a palavra de Deus E ela não mudará Quem com fé O fere Também será ferido Quem pela aparência julga Julgado será Vamos irmãos ter cuidado Pra não cairmos em tentação Jesus comprou com seu sangue A nossa salvação Se você ouvir o crente Falar mal do pastor Não, não compartilhe com ele Irmãos Por favor Finalmente todos nós Somos pecadores Somos pecadores Vamos falar com o irmão A respeito do amor Vamos irmãos ter cuidado Pra não cairmos em tentação Jesus comprou com seu sangue A nossa salvação Ninguém joga pedra em árvore Que não dá fruto O homem que é usado por Deus O diabo quer derrubar Mas no sangue de Cristo Há poder Para toda obra do maligno Desfazer Vamos irmãos ter cuidado Pra não cairmos em tentação Jesus comprou com seu sangue A nossa salvação No céu, no céu Não haverá murmuração No céu, no céu Só gozo e redenção No céu, no céu Não haverá murmuração No céu, no céu Só gozo e redenção No céu, no céu Ouço o murmúrio Em som de gemidos Sempre a reclamar É alguém Que está sofrendo Pouco a pouco está morrendo Sem a vida alcançar Deus está chamando Os missionários Para trabalhar Queria Que alguém o vise E estas palavras Começasse a pronunciar Eu quero ser um missionário Para a palavra de Jesus anunciar Preciso ser um missionário Oh meu Jesus Venha me preparar Atrás das mais altas montanhas Nas mais humildes choupanas Alguém sofrendo está Esperando uma palavra de conforto E quem E quem nesta hora Vai se prontificar Deus está chamando Deus está chamando Preciso ser um missionário Oh meu Jesus Venha me preparar Venha me preparar Eu quero ser um missionário Para a palavra de Jesus Anunciar Preciso ser um missionário Oh meu Jesus Venha me preparar Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Seguro nas mãos de Deus E vai Se as tristezas desta lida Quiserem te sufocar Segure nas mãos de Deus Segure nas mãos de Deus Segure nas mãos de Deus Pois ela Ela te sustentará Não temas Segue adiante E não olhes Para trás Mas segure nas mãos de Deus E vai O Espírito do Senhor Sempre me revestirá Segure nas mãos de Deus Segure nas mãos de Deus Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segure nas mãos de Deus E vai Segure nas mãos de Deus Segure nas mãos de Deus Segure nas mãos de Deus Pois ela Ela te sustentará Segure nas mãos de Deus Segure nas mãos de Deus Segure nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Mas segure nas mãos de Deus e vai Segure nas mãos de Deus, segure nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante